Ok, o propósito agora é falar pra vocês um pouco sobre um tópico que a gente já vem estudando, certo? De uma forma informal e na aula de hoje a gente vai aprofundar ele formalmente, tá certo? E tem a ver com a forma como a gente faz a composição, a ligação, a conexão entre componentes pra construir uma coisa maior Esse estudo de como eu combino componentes pra fazer uma coisa maior, ele tem várias etapas E o primeiro conceito que a gente vai estudar agora é o conceito de se você faz esse tipo de construção orientada a dados ou orientada a conexões, tá certo? Então, vamos entender qual é a raiz do problema, tá? Eu quero imaginar com vocês que existem três componentes, certo? E esses três componentes, eles estão interagindo entre eles pra fazer um pedido de compra Pedido e compra, né? E vocês podem inclusive imaginar uma arquitetura Dataflow Que o pedido ele vai navegando entre os componentes Para fazer de uma forma simples, eu vou imaginar que existe um componente que preenche o pedido Um outro componente que aprova o pedido E um outro componente que emite a fatura ou a nota fiscal Tá certo? Bom, como eu estou usando aquele modelo que a gente já estudou de Dataflow Bom, eu estou usando uma interface comum, né? Entre os vários estágios, tá? A gente tinha estudado isso na aula passada A gente chamou isso de quê? Vocês lembram como é que a gente chama essa interface comum? Que é sem medo, né? Hã? Ah, existe o pull e push Mas isso é uma outra questão Que o pull e o push É se o cara da frente vai pedir e o outro vai entregar Ou se ele vai jogar pra frente, né? Mas existe uma outra questão aí Do jeito que está organizado aí Ele está a pull ou push? Vocês conseguem deduzir? Pull é o quê pra você? Puxar Puxar Você está imaginando que o approve order vai pedir para o fill order E vai receber de volta, é isso? Não, quem começa a ação é sempre quem tem a interface requerida Sempre Então nesse caso, quem vai começar a ação é o fill order Tá certo? Então se eu organizei desse jeito Ele está na forma de push Porque o fill order vai jogar pra frente E faz sentido, na verdade Porque normalmente quando chegar um pedido Aí que ele sabe que ele vai ter que jogar pra próxima Tá certo? É, se eu fizesse pull Eu ia fazer ao contrário Tá? Bom É bom que vocês estão afiados nisso aí Tá, mas tem uma outra coisa A ideia dessa interface simétrica, né? Que o que eu tenho de um lado Eu entrego do outro Eu chamei de interface o quê? Vocês lembram? Ninguém lembra? Não? Era a interface pivô Alguém fala pivô, tá certo É isso aí É a ideia de uma interface comum Que eu vou usar para os componentes se comunicarem Bom Vamos imaginar Que o que está transitando De um estágio para o outro É um pedido Certo? Vou imaginar Eu tenho aqui o desenho Eu tenho aqui o desenho de um possível pedido E ele está transitando Nesse data flow Certo? Inicialmente E a gente vai aprofundar isso Mas inicialmente Eu vou simplificar bastante esse pedido Imaginando que tem um conjunto de três atributos Ele é bem simples E aí vocês vão daqui a pouco trabalhar mais nisso Então A gente está imaginando que aqui A gente tem Uma Uma abordagem Orientada à conexão Existe uma conexão Uma interface requerida Uma interface provida Vocês devem se lembrar Que quando eu falei de conexão Eu falei que eu ofereço um conjunto de operações E o cara que tem interface requerida Chama essa operação Certo? E essa operação Ela vai ter uma interface Tá certo? Então por exemplo Eu poderia imaginar que O cara que tem interface provida Ele tem um método Lembrem Eu estou usando o push Então esse cara vai mandar para frente Então esse cara Que tem interface da direita Por exemplo Ele tem um método SendOrder Que eu vou chamar toda vez Que eu quiser mandar um pedido para ele Tá? Então Para simplificar muito Eu vou imaginar Três cantos aí Para simplificar É claro que um pedido Tinha que ter muito mais A gente vai trabalhar daqui a pouco nisso Mas para simplificar muito Então eu vou imaginar que existe O número do pedido A data dele E qual é o valor total Que vai ser pago por aquele pedido Imagina que tem só isso Por enquanto Tá certo? Bacana Então eu estou imaginando Que se a interação É orientada A conexão Eu estou imaginando Que existe uma API Onde eu faço Uma solicitação Eu vou ter parâmetros Onde eu informo Para o cara do lado de lá Dados sobre o meu pedido Cada parâmetro Vai ser um dado Que eu estou informando Para aquele pedido Tá certo? É... Bacana Só que o que acontece E o que se observa E a gente vai começar A explorar isso agora É que na prática Um pedido Ele é uma coisa complexa Tá certo? E tem dois problemas Quem é que pode imaginar Dois problemas Que eu usar Essa abordagem aqui De eu ter parâmetros Para representar Cada aspecto Do meu pedido Eu quero dois problemas Duas limitações Dessa abordagem É... Quem foi que falou? Bacana Os parâmetros São fixos Então isso é meio complicado Porque se eu quiser Evoluir O meu pedido Acrescentar coisas Eu teria que sair Mexendo nessas Interfeices O tempo todo Isso é uma das Uma das questões Qual é a outra coisa? Você está mudando O que acabou Dando pedido Tem que ficar o que? Voltando o pedido? É Tem que chegar O pedido O pedido Aprovado Talvez O problema O pedido Pode ser Quer dizer Se eu estou imaginando Que eu tenho um método Ele poderia voltar Mas ele poderia voltar Só um status também Eu não sei Se isso seria um problema Quer dizer Depende de como você desenha A sua interface Está certo? Um outro problema Que a gente tem aqui É que esse tipo De API Ele não é adequado Para coisas complexas Por exemplo Um pedido Pode ter itens Dentro dele Como é que eu faço isso Nessa interface Então Se criou a ideia De Data Transfer Object Tá? E Data Transfer Object É um pattern O que existe na ideia De Data Transfer Object? Ele é um objeto Que carrega dados Entre processos Para reduzir o número De chamadas de métodos Então a ideia básica É o seguinte Ao invés De fazer Uma interface Cheia de Parâmetros Eu vou criar Um tipo de dados E aí ele está Representado em OML Que eu vou chamar De Data Transfer Object Certo? Esse tipo de dados Vai empacotar nele Tudo que eu preciso Para a execução Do serviço Tá? E a minha interface Entre os componentes Ao invés de ter Uma porção de parâmetros Ele vai ter um parâmetro só Que é esse objeto Do tipo DTO Ou seja Eu agora vou empacotar Em um objeto Tudo que eu quero E eu vou passando Esse objeto Para a frente E eu esqueço Aquela ideia De ter Uma interface Cheia de campos Todo mundo entendeu Essa mudança Que eu fiz aqui? Tá Então se eu imaginasse Aquele pedido Simplificado Com três campos Eu vou criar Um tipo de dados Order Que tem os campos Que eu preciso E esse método SendOrder Ao invés de ter vários campos Ele vai ter um campo só Que tem o tipo Order Certo? Então eu vou passando Para a frente Pedido Sem Me preocupar agora Em colocar nos atributos Cada detalhe Tá? Então Agora Eu tenho esse tipo de dados Que é um tipo de dados Completo E eu dou um sendOrder Mandando o pedido inteiro Para a frente Certo? Tudo bem? Eu estou evoluindo Passo a passo Agora eu quero que vocês Façam esse exercício aí Eu vou dar um tempo Para vocês Eu quero que vocês Pensem o seguinte Eu simplifiquei Para caramba Esse pedido Tá certo? Na prática Esse pedido É mais complexo Tá? Então eu queria Que vocês escrevessem Um modelo Em um ML Para representar O pedido Mas eu não quero Que você represente Tudo que você está vendo Aí na tela não Só qual das coisas Vocês acharem Principais Se você tiver Múltiplos níveis Em cada nível Eu represento Uns três campos Ali Tá? É uma simplificação Tá? É para vocês fazerem Agora em papel Para vocês entregarem Tá gente? É... A gente viu O desafio foi Como representar Como representar Pode ficar por enquanto Você me entrega no final Como representar É... Esse... Essa ordem Alguém quer começar Se fizeram um ML Não é isso? Isso não é ML Vai virar o que Mas não É... É... Que seria o pedido O que mais? Então vocês colocaram Por exemplo O pedido Para onde envia Para onde envia Para onde envia É o endereço Ele é subdividido em outros grupos É isso? Como é que vocês representaram Esse ML? Uma agregação Uma agregação Todo mundo sabe O que é agregação Vocês aprenderam isso Lá na disciplina Né? Então esses campos Mais complexos Tipo Os endereços Essas coisas Elas vão virar agregação E o item Também né Então mais ou menos Eu não vou botar tudo Porque o que eu quero mostrar Para vocês aqui agora É um pouco mais Se eu botar todos os campos Que eu colocaria Aí ia ficar muito complexo Tá certo? Mas aqui é só para a gente Ter uma ideia Do que está em jogo Aqui O que está em jogo Aqui É que a gente Na hora que a gente Quer fazer esse famoso Data Transmary Ele é uma estrutura Que a gente pode chamar Muitas vezes Complexa Ou Como a gente chama Na área de Bancos de dados Semi-estruturado A ideia do semi-estruturado É quando você tem Uma estrutura Que ela Ela tem Uma espécie de linha Principal Mais rígida Mas você pode acrescentar Mais detalhes Embaixo Né? Isso geralmente Vai ser representado Para uma espécie De hierarquia De agregações Por exemplo Você pode ter Um cara Que representa O seu pedido Certo? E aí você vai ter ali Campos Que ocorrem Uma vez Que caracterizam Aquele pedido Como o número Do pedido Para quando Ele é Feito Qual seria O valor total Isso poderiam ser Campos Que estão diretamente Ligados ao pedido E esse pedido Ele iria agregar Outras coisas Como por exemplo Itens Né? E cada item Teria ali Seu ID Sua quantidade E Se a gente fosse Representar isso Em 1ml Né? A gente poderia Fazer dessa forma Né? Vocês sabem A diferença Entre o diamante Preto e o branco? É uma composição É uma composição E qual a diferença Dele para uma agregação? Hã? Os dois itens Com os entidades Tem o mesmo De cinco Tem o mesmo De cinco É Eu gostei Dessa definição Eu não uso A definição Assim Mas é assim É uma relação Existencial O item Só existe Se existir O pedido Né? Então Nesse caso Eu estou Representando E isso é uma das coisas Que diferencia Você ter Um DTO Né? Que você não consegue Fazer numa interface Mais simples É que você consegue Construir essas coisas Mais complexas Com a forma De um documento Com a forma De uma coisa hierárquica E essa coisa Mais complexa Você pode Ir passando Para frente Tem mais Algumas coisas Interessantes Que eu vou Mostrar para vocês Que Na verdade Cada etapa Do processo Pode ir Modificando Esse cara Tá? Tá Então É Bacana Quando você Sai Dessa modelagem O ML E você vai Para o mundo real Ou seja Você diz André Legal Que você mostrou Bacano Só que agora Eu quero pensar O seguinte A aplicação real Como é que ela faz Para transferir Esse objeto Certo? Se eu Estiver imaginando Aplicações Em memória Usando conexões Eu posso Imaginar que Isso é um objeto Java Por exemplo Tá? Eu posso Mapear isso Para um objeto Java Está de boa Mas o mais comum É que Esse tipo De arquitetura Ele vai ter Objetos Que vão Transitar Muitas vezes Em plataformas Distribuídas Serviços Que estão Em lugares Diferentes Mais pra frente A gente vai Falar de arquitetura De serviços Então Você precisa Ter algum tipo De representação Que é Independente Da linguagem Que você está Usando Tá certo? No fundo O que eu vou ter No final das contas É uma hierarquia Tá certo? É por isso Que muita gente Considera essa abordagem Orientada a documentos Tá? Por quê? Porque essa hierarquia Ela se assemelha A um documento Então É como se o Data Transfer Object Ele fosse um documento Que tem todos os dados Que você quer E que você vai passando De componente Para componente Tá certo? Então você poderia Ter na raiz Do seu Da sua hierarquia Um pedido Com os campos dele Depois você pode ter Uma coleção De itens Que tem vários itens Que tem os campos dele E assim por diante Tá bacana Então Essa hierarquia Que é uma espécie De uma concretização Representa o que a gente Fez nesse modelo O ML aqui Tá? Tá aí Agora Eu vou falar um pouco Sobre o JSON Tá? Então eu vou começar Uma introdução Na verdade Pera aí Eu acho que eu esqueci De colocar aqui Eu depois Vou dar um update Aí nos slides De vocês Eu esqueci De colocar aqui Os slides Sobre o JSON Pera aí Eu vou ter que fazer Um remendo Online Deixa eu ver Se o JSON Tá aqui Não Pera aí Deixa eu pausar Desculpe No processo De Reorganização Dos slides Faltou Uma parte Quando a gente Pensa em pegar Alguma coisa Que tá na representação Interna Na memória Como por exemplo Um objeto Que tá lá Representado Em um ML Tá? E a gente Quer transformar Isso num formato De dados Que por exemplo Como eu vou mostrar Pra vocês Eles podem Trafegar Por um barramento Pela web Etc A gente chama Isso um processo De Serialização O que é a serialização? A ideia Da serialização É que eu vou pegar Qualquer coisa Que tá ali Em memória Vou transformar Isso num fluxo De dados E esse fluxo De dados Ele vai se tornar Muitas vezes Independente Da minha linguagem Ou da minha plataforma E vai servir Pra eu Transitar isso Por um Ambiente Que é independente De linguagem A gente vai usar Muita serialização Aqui Porque É muito comum E é uma tendência Muito forte Quando a gente Trabalha com componentes Que a gente comece A não A desvincular De uma linguagem De programação Específica E que a gente Possa fazer Com que os dados Transitem Independente Dessa linguagem E a forma Que está sendo Mais usada No mundo Se chama JSON Todo mundo deve Conhecer Deve ter isso Falar JavaScript Object Notation Na verdade Existe uma história Anterior Ao JSON Que se der tempo Eu vou contar Que o W3C Ele tentou Criar um padrão Que ele chamou De SOAP Que era baseado Em XML Só que esse padrão Ele era muito pesado Carregado Cheio de coisa Até hoje Eu acho que o SOAP Ainda é usado Em algumas plataformas Eu não sei ao certo Quantas A última especificação É muito antiga Do SOAP Então eu não sei Exatamente Se o SOAP Ainda está sendo usado Eu sei que o JSON Ele basicamente Tomou conta Do pedaço Está certo E é por isso Que eu pulei As outras coisas E estou indo Direto para o JSON Então o JSON Ele virou Fazer um intercâmbio De objetos Como muita coisa No JavaScript Ele seguiu Um caminho Tortuoso E talvez Não muito Deliberadamente Projetado Está certo Foi acontecendo Tá Mas Talvez No mundo moderno Ele está se mostrando Que essa ideia Das coisas Que vão acontecendo Ele também É bastante poderoso Porque É Muitas vezes Vem da necessidade Do usuário Né Então ele Ele nasceu Dentro do JavaScript Né Foi incorporado No padrão ECMAScript E ele foi adotado Em diversos linguagens A ideia básica Que os criadores Fizeram É que eles queriam Criar uma anotação Inline De objetos Em JavaScript Mas que fosse Muito leve Muito simples Que tivesse O mínimo necessário Então aqui É uma Introdução Muito rápida De JSON Para quem não Sabe JSON A intenção Aqui nesse curso É sempre dar Uma visão geral Eu não vou dar Um curso profundo De JSON Está certo Mas o JSON Ele funciona Tem um pedaço Que está sempre Meio cortado Não sei se vocês Estão vendo Mas um objeto vazio É um abre chaves Fecha chaves É um objeto Que não tem nada Tá Agora imagina Que isso aqui É um objeto Que tem um atributo Nome Abre o conjunto Nome vazio E a idade É 25 Então em JSON Seria representado Assim Abre chaves Sempre tem O nome do campo Dois pontos Do valor Vivo O nome do campo Dois pontos Do valor O nome do campo Entre aspas Preferencialmente Né Eu não sei Se é obrigatório Dentro do JavaScript É opcional Mas eu acho Que se você Transitar pela internet Você tem que colocar Entre aspas E o valor Se for string Tem que ser entre aspas Se for numérico Pode ser Sem aspas Né E aí Alguém pode me dizer Mas André Cadê o tipo De dados Cadê não sei o que Cadê mil coisas Não tem Não é Então o JSON É uma coisa Muito interessante Porque ele nasceu De uma tendência Moderna Que tem se Tem se estabelecido Fortemente Né Contrário A toda uma geração Anterior Certo E que ela nasceu Meio que de uma forma Orgânica Que é o seguinte Antigamente Isso vai se dizer Em várias áreas Você deve ter visto Isso em banco de dados Também Antigamente Existia aquela ideia De que tudo tinha Que ter um esquema Forte Uma especificação Sólida Tudo tinha que ser Muito bem amarrado Verificado Por ser o que Tá, tá, tá Né E os padrões De mensagens Como o Sólp Ele era muito Forte nesse sentido Pra você fazer Uma mensagem Você tinha que ter um esquema Você tinha tipos de dados Você tinha várias Coisas Envolvidas Da mensagem Que tornavam É O processamento Bastante robusto Bastante seguro Mas o overhead Pra você fazer Aquela mensagem Pra você processar Era muito grande Isso também acontece Em banco de dados Você deve ter visto Em banco de dados Relacional Você tem esquema Você tem tudo aquilo Isso E hoje em dia Surgem esses bancos De dados E essas coisas Que são Tem especificações Muito leves São baseadas No fato Que o cara Que vai conseguir A mensagem Ele sabe O que é aquilo ali Tá certo Então ele empurra Pra aplicação A tarefa De entender O que tem Naquela mensagem E processar Aquilo ali Isso torna O processo Muito dinâmico E flexível Tá Mas também Propenso a erros Certo Então Nem tudo são flores Se você não tiver Um processo Muito bem estruturado Muito bem construído Pra dar suporte A essas coisas Você pode Acabar se perdendo Num mar de inconsistências De erros Enfim Né Daí tem variantes Desses padrões Que tentam Dar tipos Tentam dar coisas Mais sofisticadas Mas eu não vou entrar Nesse detalhe Na disciplina Tá Aqui se você quiser Representar um vetor Como esse aqui Em JSON Você usa Os colchetes Né Então aqui eu tenho Um vetor de três Inteiros Associado ao campo Vitórias Tá certo Em JSON Você também pode Representar Um objeto Como sendo Um valor De um dos campos De um outro objeto Que faria com que O objeto fosse É Uma Uma composição Né De um outro objeto Por exemplo Imagina que eu tenho Aqui um autor E esse autor Tenha um Um livro E aí um livro Eu quero colocar Um outro objeto Associado ao atributo Livro Aí eu abro uma chave Coloco O outro objeto Aqui dentro Então O outro objeto Aqui Né Então Se eu fosse Representar Essa minha Esse meu Vigil Né Eu construiria Essa Ideia De que Eu tenho Um Uma árvore Uma hierarquia Né E nessa hierarquia Eu tenho O número Pedido Eu tenho A data E eu conseguiria Construir Isso Em Jason Tá certo? Dessa maneira Que vocês estão vendo aí Tudo bem? Todo mundo entendeu? Eu poderia também Representar Como eu estou mostrando Aqui Como um vetor Aqui eu tenho Objetos Dentro do objeto Mas eu poderia também Ter um vetor De objetos Assim Tá? E aí cada sub-item Seria Um número É Bom O data Transfer Object Nos leva Antes de eu chegar Nisso aqui Eu queria que vocês Fizessem o seguinte Agora A segunda parte Desse exercício Não tá escrito aqui Mas eu queria que vocês Fizessem Na mesma folha Que vocês fizeram A primeira parte Resistribui aí Eu queria que vocês Representassem Não aprovado É Devolvi o Por um teste Eu queria que vocês Representassem Um exemplo É uma coisa Que eu preciso fazer Muito rápido Só pra vocês Existarem o que a gente Falou agora Eu queria que vocês Representassem Um exemplo Do objeto Que vocês propuseram Em JSON Um exemplo Deve em JSON Mas Faz um negócio Simples Tá gente Não inventa Um documento Descomplicado Bota uma data Qualquer E é só um exemplo Tá? Do objeto Que vocês propuseram Em JSON Então vamos lá É Isso que a gente Viu agora Nos leva Ao passo Por passo Que é o que a gente Chama de Data Driven Composition Ou composição Orientada Pelos dados Tá certo? O que é uma composição Orientada pelos dados? É o tipo de composição Em que É O fluxo de dados É que vai orientando Como é que as conexões As coisas vão sendo feitas Tá certo? É Geralmente A composição A composição Orientada pelos dados Ela é Direcionada Por um tipo De dado Por exemplo O nosso Pedido Né? É ele que Indica pra um serviço Que ele tem que fazer Alguma coisa Então um certo tipo De conteúdo Vai dizer o próximo Passo Para o acessamento Por exemplo Eu sou um serviço Que faz a aprovação De dados Eu recebo Um certo documento Eu sei que eu vou ter Que pegar aquele documento E vou ter que fazer Alguma coisa com ele Tá certo? Então Isso é O que a gente Chama De Composição Orientada a dados Certo? É Então Se a gente agora Fosse Imaginar Aquela Diferenciação Que eu fiz Na aula passada Né? Então eu mostrei Que existia Uma interface Orientada A A conexão Né? Que tinha A interface Provida E a interface Requerida Que é essa Outra forma De representar Né? Esse losango Representa O que? Hã? O que? Ele é dinâmico Mas o que esse losango Representa? Evento Com a fonte de evento Alguém que gera Uma mensagem Vamos chamar assim Né? E esse cara Aqui é o cara Que está recebendo Está monitorando Certo? Bom É Então Nessa arquitetura Esse nosso Documento Que a gente projetou Né? Ele pode ser Alguma coisa Que vai ser gerada Por esse cara Né? E vai ser recebida Por esse cara Aqui Certo? Então no fundo Esse tipo De construção Ele é Muito apropriado A esse tipo De arquitetura Que é uma arquitetura Orientada A mensagens E no final E no final Das contas A mensagem Acaba sendo O meu documento Né? Então O que vai passar Né? Isso que vai ser Colocado Em barramento Ou seja A mensagem Vai ser recebida Pelo próximo Vai ser um documento Então em geral Quando eu tenho Um DTO É muito mais comum Eu ter Esse tipo De configuração Ou esse tipo De arquitetura Apesar de não ser Obrigatório Eu posso ter o DTO Numa arquitetura Mais forte Acoplada Certo? Então por exemplo Aqui Eu Como eu falei Aquela representação Ela geralmente Subentende Que existe um cara No meio Um broker Que é usualmente Um barramento E esse barramento É Onde o cara Que gera o documento Vai postar o documento E alguém Digamos assim Assina Ou recebe isso E eu mostrei Na aula passada Que isso pode ser feito Na forma de tópicos Eu posso assinar um tópico Para receber um documento E fazer alguma coisa com ele Tá certo? Bom Se eu fosse fazer agora Um balanço Entre o Connection Driven E o Data Driven Certo? Eu fiz um desenho Mas eu queria que vocês Me dissessem o seguinte Bom Uma forma é Eu tenho uma conexão E eu represento Aquela conexão A outra forma É essa Que eu tenho um documento Né? Que vai transitando O que vocês diriam Que são características De cada um dos dois tipos? Eu dei umas Tem umas mensagens Que são umas dicas Do que vocês Poderiam falar É só a forma Que os dois serviços Conversam? Que característica O Data Driven Me daria a mais? Ele é assíncrono Ele é assíncrono Isso é uma característica Assim É Em geral Bom Se você estiver usando ele Em uma arquitetura De mensagens Né? Ele pode ser assíncrono O que mais? Por que eu coloquei Local versus global? Alguém consegue imaginar? Um evento que pode pegar globalmente O que? Tá Mas Existe uma coisa a mais aí Fala É Então O padrão Você vê que a mensagem Por exemplo Vamos imaginar um pedido Tá certo? Se O meu foco Né? É Data Driven Como ele chama Né? Ou seja Eu estou pensando Nos dados Né? E esse dado Ele vai transitando E tem serviços Que atuam Sobre esses dados Então O meu foco São É o dado É por exemplo O meu pedido Que está transitando E cada estágio Pode inclusive Modificar Esse pedido Né? Por exemplo Tem um componente lá Que é a aprovação Ele pode botar Um carimbo Aprovado Naquele mesmo documento E toca pra frente Se o meu modelo É baseado Dos dados O dado O dado Ele dá uma espécie De percepção global Do funcionamento Que ele vai Interligar Todo mundo Né? Eu posso ter um fluxo grande Que alguma coisa vai Transitar De uma ponta Pra outra Que é esse documento Por exemplo Então A composição orientada A dados Ela dá Essa percepção Mais global Do processo A composição Orientada A conexão Ela é mais local Local No que sentido? Local no sentido Que eu penso Só entre esses dois Caras se conectando Ou esses dois Caras se conectando Eu não estou pensando Em alguma coisa Que está transitando Pelo sistema Tá certo? Eu estou pensando Mais em como Aqueles dois caras Ali estão conversando E isso é uma conexão Tá? Então É importante Vocês observarem Que quando você Decide por um Ou pro outro Você está fazendo Uma opção Filosófica De uma certa maneira Né? Porque você está Pensando Exatamente Na forma O que que você Está querendo Muitas vezes Você quer uma coisa Só local mesmo Tá? Por exemplo Eu tenho um serviço Do correio Que dado um CEP Ele me dá O nome da rua Por exemplo Esse tipo de serviço Ele pode ser Ele até da condição Porque ele é uma coisa local Eu só quero pedir Pro correio O nome da rua E o correio me dá E acabou Não estou querendo Transitar Nenhum Não estou nada Estou querendo solicitar Um serviço Ele faz Acabou Então esse tipo De solicitação Em que eu peço Para alguém Fazer alguma coisa E ele responde Ele pode ser Orientado a conexão Eu estou pedindo um negócio E esse cara Está me respondendo E acabou Eu penso na conexão Já quando eu tenho Alguma coisa Que É esse cara Se for mesmo Mas tem alguma coisa Que está transitando Entre eles Eu tenho que pensar Nessa ideia De dados A gente tem um documento De centrar o foco Nesse documento E pensar como é Que ele transita No sistema Todo mundo entendeu Isso aí? Legal Bom Obrigado 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 Obrigado